Garoto Neomar foi eleito o melhor em campo na última partida contra o Náutico. E depois de tanto sonhar, tanto batalhar, ele espera um dia, pelo menos no final da carreira, ser eleito o melhor do mundo. Fala aí, rapaziada! Chegando com mais um vídeo, hoje tem o fechamento da janela. E aí, vocês pensaram? A gente deve ou não aceitar a oferta do Goiás? Bora pra lojinha, chegando no shopping, é hora de trocar de chuteira. Vamos comprar, cara? A gente já usou duas da Puma, temos Nike. Eu não queria comprar agora, mas como a gente tá se destacando, já temos oferta pra treinar pra ser jogador de outros clubes, inclusive da Série A. Tá na hora da gente comprar uma chuteira bem carinha, hein? E se liga na que a gente vai agora. Bora não, bora com a verde, em homenagem ao Goiás que quer nos comprar. Vamos lá detonar esse botão do like pro Perebinha um dia jogar rolado aqui do N11. Seria épico demais. Vocês querem? Galera comentando bastante lá no meu Instagram. Que, aliás, se você não me segue, segue lá agora. E que, aliás, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. E se, aliás, você curte futebol mobile, se liga também no nosso Geração Gamer 2. Link na descrição, pai. Se manda, garoto. Tem bola rolando no estádio do Novelli Júnior, Rituano e Londrina. Vamos lá, N11, pra meter gol e brigar na artilharia. Ele que é o vice-artilheiro. Já vem N11. Toca aí de lado, vamos passar, irmão. Cava essa não. Mandou por baixo o N11. Por cima. E assistenciado, garoto. A terceira na carreira pra começar com o pé quente, hein? E o Krigor, nosso companheiro aí de ataque, que balanceou essa rede. Iniciamos a jogada. Chuteirinha verde, se não der gol, pelo menos a assistência ela já tá nos dando. Jogadinha ali. N11 pediu. Bola foi lá no segundo pau. Bem acima do segundo pau. Cruzamento, mais um, véi. Mais um. Tá aberta essa porteira do Londrina. 2x0, Rituano. De novo, Krigor. Vai ter cobrança de escanteio. Mandaram curta. Aí levantamento na área. Tirou a defesa. Vamos lá, N11. Encosta, irmão. Manda essa. Vai. Passou? Toma ali. A bola é boa. A N11 tá pedindo. Solta a pancada. Que defesa é essa do Londrina, pai? 3x0 com 26 minutos. Ele não perdoa. Iniciando mais uma jogada e agora recebendo completamente o livre. Os jogadores do Londrina não correm. No segundo tempo, o Londrina reage, hein? Tentou. Nossa, ele perdeu. Ele perdeu. Caraca, moleque. Ele tava sem goleiro. Na hora do nosso time começar a jogar no segundo tempo, hein? Só administrando, não. Bola pro N11. Tentou. Limpou. Bateu. Rede, pai. Ai, os caras não aguentam correr. Gol do cara. Gol doze, brafota e tudo. N11. Bota lá dentro o quarto do Ituano. Voltando a golear no campeonato, né? Depois de uma sequência de empates e uma vitória no último jogo. Agora sim, grinamos, hein? Tocília vai à loucura. E fim de jogo. Dois do Krigor, dois do N9. O N11, aliás. O que eu tô falando N9, cara? Eu vou ter que botar o número 9 nele daqui a pouco. Dois gols de cada um e a gente ainda deu uma assistência pra ser eleito o melhor em campo. Seguimos mais líderes do que nunca nessa série B. 45 pontos, cara. E olha o Criciúma chegando aí o G4. O Villa caiu, o Brusque também. E o time da Chape. Ô, mano, não deixem o Perebinha cair pra série C. E na lanterna ainda. Ó, agora papo retão com vocês, ó. Neomar está de saída. Relatos que o garoto manteve contato com times que têm interesse em comprá-lo. Até o momento eu tô sabendo só dessa oferta aqui, ó. A oferta do Goiás. Mas será que vai chegar uma outra? Depois dos dois últimos gols aí na partida, ele assume a artilharia da série B ao lado do Richard Alexandre. Aí depois dessa, véi, não tem como, né? Goiás tá até fazendo uma boa campanha. O décimo primeiro colocado tá um pouco distante aí da zona do rebaixamento. Mas sendo sincerão, véi. Depois dessa, não. A gente vai ser o artilheiro da série B. E vamos subir com o Ituano. Então é isso, mano. Olha como tá o timaço do Sampaio Correia. A gente já fez uma Master League com eles. E agora jogando no estádio dos caras. Esse jogo vai ser difícil. Eu tô imaginando. N11, tenta esconder a bola. Sai daí, mano. Tem tapa ali, tabelinha. Vai acontecer de novo. Toma essa. Devolve. Ah, cara. Tu foi pra banheira, mano. Mais uma chegadinha aí. Só manda, pai. Só manda que o N11 tá no domínio. Vai, moleque. Encarar. Vamos lá. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. N11. Trouxe ela. Lambretinha. Pra chutar pro gol. Se passasse ali da barreira, eu sei não, hein. Seria um golaço. Vamos, segue o lance. O time tá entrosado. O N11 hoje tá querendo, hein. Tá querendo o jogo. N11. Sobe aí no quinto andar. Ganha, sai de cabeça. A bola ainda tá viva. É o Ituano tentando o último lance da primeira etapa. Falta. Falta marcada. É uma boa pra gente, hein. Deixa o N11 bater, juizão. Mais jogada ali. Manda pra correr. E o N11 adora isso. Vamos dar uma penteada nela. Vem encarando. Ah, mano. Deixamos passar. N11. Domina essa. Vai pro baile. Trouxe ela. Solta. Ah, no meio o N11. Vai correndo. Vai correndo. Passa. E toca de prima. Mandou na área. N11 encara. Limpa ela. Penteia. Bate. Que faz garoto. Gol. Do Ituano. Do artilheiro. O N11. Doze gols. Agora é na Série B. Ele tá impossível no episódio de hoje. Já deu o corte tirando a marcação. Penteou a bola. Soltou colocadinha. Não é pancada. É jeito. Um a zero. Vamos lá, time. Cabe mais um. Cabe mais um, sim. Botou na frente. É difícil de acompanhar. Vamos lá, N11. Vamos lá, garoto. Breca. Freia. Vai. Encara. Encara. Aquela penteadinha. Esconde a bola. Rolou pro meio. Faz, meu amigo. Faz, meu parceiro. Ele bate em cima da defesa. Fim de papo. Vencemos no Castelão. O Sampaio Correa. Que lindo, né? O estádio do Castelão lá, cara. O estádio João Castelo, lá em São Luís do Maranhão. Tem o chamado Castelão, estilo do Ceará e do Fortaleza. Lá no Ceará, né, mano? No estado do Ceará. Esconde essa. Sai da emarcação. Vamos correr. Acha espaço. Toma esse tapa. Corre ali. Boa. Dita. Nossa. Que domínio foi esse, N11. Puxa ali. Vamos tentar atirar. Atirou na bola, cara. Isso que mata aqui no PES 2021. O Juizão para a jogada. Se liga se foi falta. Aonde foi, cara? Me diz. A gente travou a bola. A garoto. Toque para o meio. Vem com ela. Batida. Goleirão. Spalma a bola. Não sai, hein? Não saiu. E o maluco deu a bola para o CRB. Está de sacanagem, mano. Segundo tempo, a gente vai ter que jogar muito mais bola do que no primeiro, né? Boa cavada, N11. Recebeu. Linha de fundo. Vai. Na hora do cruzamento, a gente foi travado. Mas tem bola na área. E essa é a boa, hein? Para subir no quinto andar. 1,80m de altura. N11 salta igual um canguru. Vem bola para ele. Olha aí. Goleiro saiu, mano. Bola muito fechada. N11 aparece. Recebe. Está dentro da área, pai. Tentamos limpar dois no mesmo lance. Tem bola. Neto Berola parou para o N11. O que é que é isso? Gol do Itulano. N11. O décimo terceiro. Não perca a conta. É o artilheiro da Série B. Ao lado de um cara aí do CRB. O cara também está fazendo seus gols. N11 solta a canhotinha. Indefensável. Vai acabar, hein? Bate para o meio. Fim de papo. Moleque decidiu mais uma. É a terceira vitória seguida nos três jogos de hoje. Falamos ao vivaço do Mineirão. Lindo, lindo, lindo demais esse estádio. Mas a gente vai para ganhar do time da casa para cima do Cruzeiro. Traz ela na ponta. Aí vamos, cara. Aí desce o time. Vem, vem mais. Vem mais, Latera. Vem mais. Tocou para o meio. Enfiada de bola no N11. Já puxou na canhotos. O zagueirão salvo. Capricha nesse cruzamento, hein? Vamos puxar a marcação para longe. N11 subiu livre. Gol do Ituano. N11. Ele está cansando de fazer pose para a foto. Está de brincadeira. Ele joga que é uma barbaridade. Mais um gol no episódio de hoje. O 14º na Série B. Anota aí. Não perca as contas. Artilheiraço da Série B. Já no segundo tempo a gente vem batalhando em busca do segundo. O Cruzeiro criou algumas chances ali, mas não fizeram. Então, mano, é nossa chance agora. Vai, N11. Segura. Tentou o drible. Ah, cara. Para, velho. Quase passamos. Segue ainda com o Ituano. N11. Traz ela ali. O giro. Ah, velho. Netura. Vai, N11. Desiste não, cara. Cruzeiro lá no ataque. Acabando o jogo. Vai aparecer aí os acréscimos. Juizão não deu. É o último lance. Vamos lá, N11. Ajuda a defesa. Ah, velho. Carrinho na bola, mano. Erramos. Merecemos realmente cartão. Segundo o amarelo. Já estamos pendurados aí para o próximo jogo. E tem a falta, mano. Será que ele vai arriscar direto? Preparou nada. Inverteu lá na outra ponta. Defesa tira. Vamo N11. Sobe. Afasta de cabeça. E vai acabar o jogo. Juizão. Que emoção. Que emoção, mano. Agora sim, fim de papo. 1x0 no Mineirão. Mais um dele. E na classificação abrimos 10 pontos do CSA e estamos exatamente nesse instante 16 pontos à frente do quinto colocado. Praticamente carimbando o acesso aí para a Série A. Novelli Júnior tá tendo muitos jogos ali no setor dos goleiros, mano. O gramado já tá sumindo, hein. Vamo ter que dar uma geral bola rolando aqui contra a Tombense. O Tombense. Já vamo passar. N11. Tá pedindo na área. Toquezinho. Vai, vai, vai. Lateral batido. N11 tá na área. Puxou. Tentou levantar. Eu tentei dar o drible, né. Dar um chapéu ali de costas. Marcação não tá deixando a gente nem girar. Olha como o cara tá grudado. N11 escapou. Tentou o passe. Chegou. Voltou com ele. Botou na frente. Dependeu o goleiro. Puxa a marcação aqui pra trás. Corre aí na frente. Vai N11. Vai N11. Agora é tua, moleque. Subiu de novo na trave. Ele é muito bom em bola de escanteio. Cara, a gente aprendeu o macete aqui, ó. De puxar a marcação pra lá. Vem pra cá. Vem pra lá de novo. Vem mais um pouquinho pra cá. E agora a gente vai na frente pra receber. Olha aí, velho. Olha aí. Tá dentro. É gol do Ituano. Camisa 9. Rafael Elias. Chega time. Vem comigo. Vem comigo. Quem passa? N11 encara. Vem trazendo ela. Protegeu ali. Dividiu ela com o lateral. É bola nossa. Vai sobrando. N11. Ai, eu ia buscar, cara. Eu deixei pra ele. Vem cruzamento. Perdeu, mano. Vai N11. Vai N11. Arrancada ali. A topzera. Vai ganhar. Tocou. De tabelinha. Calcanhazinho. Agora, pai. Agora, pai. Agora, bebê. Faz mais um que eu quero ver. N11. Gol do Ituano. Mostra a tua camisa, aí. O 11 é goleador. Anota mais um. Décimo quinto. Ele não perdoa. Iniciamos a jogada. Escapamos da falta. Tocamos de lado. Aparecemos. E que bola também, né? Parabéns aí ao Rafael Elias. Eles diminuem. Eles diminuem com o cara que tinha dado um chute bizonho aí no primeiro tempo. Nenê Bonilha. Vai acabando o jogo. Ele tá tentando. O cara com N11. Desarmou. Na boa, na boa. Na moral, o toque tem em faltar nele. Volta o lance. Seu juiz. Ele voltou. Ele voltou. Saca só, véi. Deu vacilo. A gente foi lá, tomou a bola. Demos a assistência e ele foi apropelado. Maluco, vai bater, véi. Não vou deixar você bater, não, véi. Não vou deixar, não. Porque eu que sofri essa falta. Chute. Polha seca. Goleirão teve que suar pra defender. 2x1. Fim de papo. Mais um jogo decidido pelo garoto. E só vamos, hein. Galera aí do Novo Horizontino. Mandante do campo. Gramado também tá maneiro. Bem cuidado. É um estádio modesto. E a gente quer dar show, mano. Seja com 1 milhão de torcedores ou com 100, mano. A gente vai pra dentro. Vamos lá, N11. Primeira etapa não teve quase nada de jogo, hein. Os dois times muito defensivos. Vamos aí na segunda etapa. O nosso time já tá mais solto em campo. Tirei a bola do próprio companheiro. Vamos encarar. Fui fominha. Desculpa, mano. Desculpa, meu camisa 24. A belinha acontece. A jogada flui. N11 pediu. Já dominou. Tentamos. De qualquer maneira. Barreira ali em cima. Outra bola pra gente. Reta final da partida. N11. Vamos lá. Vamos lá. Faz aquela jogadinha. Tentei entre as pernas o passe. Se chegasse ali, mano, ia ser um 2 maroto. E o time tá todo no ataque. 3 minutos de acréscimo. A bola ali. Testou bem, mas o goleiro foi melhor ainda. E fim de jogo, né. 0x0 fora de casa. Não tá ruim, mas a gente interrompe nossa sequência de vitórias. E foi pro saco a vigésima. Oitava rodada. Agora faltando 10 pro fim. Na tabela estamos a 11 do CSA. E estamos a 17 e 16 ainda. No quinto colocado. Que é o mesmo. Grêmio Novo Horizontino. E olha a Chape conseguindo um respiro, mano. Saíram da lanterna o time do Perebinha. E eles estão lutando ainda, mano. 2 pontos aí pra sair da zona. Na artilharia da Série B. 15 gols marcados. O Richard de Alexandre não tá marcando. Então a gente tá disparando, né, véi. 15 gols em 27 partidas. A gente jogou... Ficou uma de fora. Faltamos 8 dias pra adquirir a habilidade de especialista em cobrar pênaltis. Então, cara, no próximo episódio a gente dá sequência à série. Vocês são demais. Tamo junto. E até mais.